para fazer reuniões e colaborar, que nós já temos cinco propostas a serem encaminhadas no final de janeiro. E aí coloco à disposição de todos os demais departamentos que estiveram interessados. A segunda coisa também está relacionada a isso, a questão de internacionalização, que a FAPESP nos cobrou ainda mais. Então, nós temos ações, que nós criamos um grupo para fazer com que propostas para a Alcane, nós temos colaboração print com a Universidade Princeton, que foi suspenso esse ano pós-da-covid, mas nós vamos procurar ainda mais terem propostas aceitas internamente na USP. Dentro daquelas colaborações da USP com outras universidades, vamos ter um grupo que vai nos ajudar lá também no RCGI a encaminharmos ainda mais propostas internamente à USP para conseguirmos internacionalizar ainda mais. Aí o RCGI e a Poli como um todo. E, para finalizar, temos uma equipe também, que essencialmente são duas pessoas, que vão estar... É uma do IEEE e outra do Instituto de Psicologia, mas está trabalhando no RCGI, para fazer com que cada projeto do RCGI tenha uma vinculação, e quanto que é essa vinculação, às SDGs, ao Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Fizemos um trabalho, acho que muito bacana, que a FAPESP gostou muito, e eu até vou conversar com você, Eliane, com o professor Reinaldo também, para ver se talvez possamos apresentar numa das congregações, cinco ou dez minutos, o trabalho que foi feito com a fase 1 do RCGI. Os 28 projetos foram mapeados, cada uma das 17 SDGs, qual é a aderência, qual é o percentual de aderência. A FAPESP gostou muito disso, e nós gostaríamos, agora na fase 2, vai ficar mais importante, a FAPESP está exigindo isso, cada novo projeto tenha uma clara vinculação com cada uma das SDGs. E nós criamos um grupo, uma é geógrafa, outra é psicóloga, então elas fizeram um excelente trabalho, e eu acredito que a gente possa replicar em outros projetos da Poli. Então, acho que é isso. Ah, e as MDCs também, Nationally Determined Contributions para a COP, nós fizemos também, podemos também apresentar numa congregação o trabalho, e gostaria de colocar à disposição todos da Poli, de outros departamentos, além do meu departamento, e até mesmo de outras unidades. Bom, então era só isso, e Feliz Natal, próximo ano novo, e que 2021 seja, de fato, um ano normal, um pouco mais normal do que, ou temos um pouco mais de normalidade. Um feliz ano para todos, e para todos os familiares, dos politécnicos, e todos que estão aí na congregação. Muito obrigado, Liette. Obrigada, Meneghini. Sempre muito ativo e com boas ideias. Obrigada. Sérgio Pereira. Está desligado o microfone. Microfone, está desligado? Boa noite a todos. Bom, primeiro, só para colocar, que eu compartilho da mesma preocupação que o professor Silvio colocou, fiquei feliz com o posicionamento da professora Liede. E, no mais, desejar Feliz Natal, muita paz, muita saúde para todos. Todos nós que passamos por algum tipo de problema de saúde, sabemos como isso se sobrepõe a qualquer prioridade. Então, muita paz de espírito mental e saúde a todos. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Acho que esses são os melhores votos que a gente pode ter, não é? Com certeza. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito. Eu até peço desculpa. Como? Eu pedi para falar, Bernardo. O Bernardo gostou hoje de falar, não é, Bernardo? Estou brincando, Bernardo. Desculpa. Estou brincando, porque eu estou me dando já... Eu sei que está todo mundo muito exausto. De brincar nesse momento. Mas eu peço desculpa se eu pulei alguém, mas deu tanta confusão hoje, caiu minha rede umas três ou quatro vezes. Obrigada, Bernardo. Desculpa, brincadeira. Tá. Não, professora, olha, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês, inclusive a professora Elisabeth do Ió apresentou isso na reunião do Conselho Universitário, mas também eu iria trazer de qualquer forma. O ano que vem é o ano dos... Começa a década dos oceanos pela ONU. Então, nós vamos ter dez anos de grandes eventos relacionados à exploração sustentável do oceano, economia do oceano, uso dos recursos do mar. E nós todos sabemos que nós, no Brasil, com mais de oito mil quilômetros de costa e a chamada Amazônia Azul, temos uma riqueza imensa aqui para cuidar, em primeiro lugar, para cuidar e para explorar de forma inteligente. Isso vai exigir a participação de todo tipo de engenharia, de todo tipo, de tudo que a Poli tem de melhor. Inclusive, nós propusemos na naval para o professor Reinaldo uma edição especial da revista Politécnica, que vai cuidar da década do oceano. Eu vou falar absolutamente sobre isso. Então, eu, como a gente, obviamente, estou ligado à engenharia naval e oceânica, tem outros, muitos, todos, praticamente todos os departamentos da Poli têm alguma atividade relacionada com o oceano. Então, eu acho que seria muito interessante, a partir do começo do ano que vem, a gente criar alguma coisa para nos destacarmos nessa questão dos oceanos. Eu acho que isso é muito relevante. São temas de pesquisa que estão na ponta e que podem, enfim, proporcionar uma ação conjunta em equipe de toda a Poli. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de deixar. Em segundo lugar, professora, eu gostaria de dizer que foi um ano difícil. Acho que todos nós vivemos problemas e passamos por situações difíceis. Mas foi um privilégio estar nessa congregação. Gostaria de parabenizar todos nós pelo trabalho em equipe e pelo que nós conquistamos. Um ótimo Natal, ótimas festas e um feliz 2021 para todo mundo. Obrigado, professora. Obrigada, Bernardo. Obrigada. Obrigada aí por tudo que você tem colaborado com a diretoria e feito pelo seu departamento. Muito obrigada. O Clóvis também estava na comissão, né, Clóvis, e também está aqui se dispondo a ajudar a fazer o documento. Obrigada, Clóvis, sempre presente. O Jurandir que se manifesta também com a concordância. e muitos votos a todos aqui, né? Eu não sei se tem mais alguém inscrito. inscrito, né? Eu tenho aqui... Saraiva. Saraiva. Obrigada, Rinaldo. Sempre me salvando aqui. Saraiva. Bom, boa tarde a todos. Já boa noite, né? Já boa noite lá fora. Também compartilhar com todos, como todos, né? Esse privilégio de fazer parte da nossa escola e da congregação. Mas esse ano é um ano difícil, mas... Nós temos que dar graças por estarmos vivos, né? E lutar para que o ano que vem seja melhor. Certamente vai ser. Eu queria só compartilhar. Se eu puder compartilhar a tela, vou mostrar só um slide, uma foto, só. A ver se me deixam. Tá vendo aí, né? Tá indo? Tá indo, sim. Todo mundo tá... Então, é isso daí. A gente organizou... Eu coordeno um grupo lá no Instituto de Estudos Avançados, denominado Saúde Planetária, que é uma iniciativa internacional, do qual faz parte desde 2016, liderada por Harvard. E a gente criou esse grupo e nós fomos selecionados para hospedar o evento anual dessa Planetary Health Alliance o ano que vem. Infelizmente, ele vai ser virtual. Vai ser... Foi a última semana de abril. Vai ser virtual. Então, a gente fez esse... Ontem, anteontem, um evento de warm-up, não esquenta. E vocês podem ver pelos temas aí. E por mais que vocês possam olhar... E como eu olhei a primeira vez o relatório, achei que isso não tinha nada a ver com engenharia, mas tem tudo a ver com engenharia, de cabo a rabo. E, afinal, tem a ver com tudo... Tudo o que a gente chama de Saúde Planetária são os efeitos da atividade humana no planeta e o que vem de retorno. Exemplo, Covid. Exemplo, mudanças climáticas. Ou seja, a engenharia está no começo, meio e fim. Seja para tentar evitar esses impactos, seja para resolver os problemas. Então, é um grupo grande, já no IEA, já tem quase 80 pessoas de engenharia, tem até de medicina, tem até de saúde, psicologia, direito, relações internacionais, de vários lugares do Brasil, do Brasil inteiro. Então, foi um evento muito interessante. Pode ver que o painel 4 é sub-oceano. Então, estava lá o Alex Turra, que tem aquela cátedra Unesco de oceanos lá no IEA. ou seja, é um convite para a gente interagir mais. Gostei de ver essa nova orientação, se é que se pode dizer desse jeito, que a FAPESP dá para a atuação do RCGI. Acho que tem muita coisa que a gente pode se aproximar, porque a mudança climática é certamente transversal tudo o que a gente tem trabalhado. E que é só para finalizar, destacar duas coisas. Uma, olhando lá embaixo, dia 2, foi ontem, Estudantes Tomando a Frente. Então, a gente está lançando um programa de embaixadores, que é um programa que Harvard tem, está fazendo aqui no Brasil. Os estudantes são os embaixadores dessa aliança, dessa iniciativa nos seus campos. Depois eu vou mandar para divulgar para ter os nossos alunos. E um clube brasileiro de estudantes. Então, a garotada, assim como os nossos alunos, já tem essas iniciativas tremendas em todas as áreas, seja nesses grupos de atenção mais focados em, sei lá, em robô, por exemplo, mas tem outros clubes de uma ação muito mais social. Esse aqui tem um foco muito interessante e espero atrair alunos da escola. Já falei com amigos da Poli, ela está interessadíssima em apoiar isso aí também. Então, vamos contar com isso, mandar um projeto. E, para finalizar, que teve uma reunião desse Hub latino-americano, que a gente lidera esse Hub latino-americano, pelo menos para mais um ano. Então, é um convite para a gente conversar, quem estiver interessado. E, fora isso, boas festas e, como o Sérgio disse, paz de espírito, principalmente, que é o que a gente mais precisa para atravessar esses pandemônios. Um abraço a todos. Saraiva, você vai contar para a gente se a Terra é azul e plana ou apenas azul? Acho que tem gosto para tudo. Plana, eu prefiro uma pizza. Vermelha. Especialmente a essa hora. Isso. Ou uma esfirra, não sei. Mas a gente cagou aqui também para o Sr. Saraiva. Tá bom. Muito bom. Você está sendo parabenizado aqui no site, também pelo Meneghini. Muito bom. Então, eu acho que aqui a gente finaliza a reunião. Gostaria de passar a palavra para o Reinaldo, primeiramente, para a sua... Posso falar? Eu não vi. Desculpa. Assim, eu gostaria de destacar que as ações envolvendo aquele plano de retorno escalonado para a parte de pesquisa essencial está sendo muito bom o nosso departamento e envolve aí grandes laboratórios, né? Então, tem áreas de trabalho, de salas limpas, salas de medidas, né? Isso tem ajudado bastante os alunos de pós-graduação que dependem da parte de infraestrutura, né? Isso tem ajudado bastante. Aí, eu gostaria de relatar o nosso primeiro caso de COVID, né? Então, tivemos... Temos um caso de COVID, né? Gostaria de, assim, de parabenizar a ação imediata da diretoria no sentido de dar as instruções necessárias, né? Inclusive, na parte de licença médica, na parte de férias, né? Felizmente, é um caso que... Está correndo bem, não está com sintomas leves, isso é muito bom, né? Mas isso acendeu uma luzinha lá no departamento, né? Então, no sentido de que o pessoal começa a ficar com medo, né? Dessas situações. Nesse caso específico desse nosso funcionário, a gente sugeriu que ele fizesse aquele exame, o RT-PCR, né? Que é o exame mais adequado quando se trata de fazer deteção, quando a pessoa já apresenta sintomas, né? Com pelo menos uns três dias, né? Então, isso é interessante nesse sentido. Então, aí, o que eu queria perguntar para a diretoria era se, na questão da testagem, né? Na questão da testagem, já houve uma iniciativa no sentido de fazer aquele teste sorológico, né? No HU, né? Isso foi importante naquele momento, e foi momentâneo quando havia aí a situação de ocorrer o retorno compulsório, né? Mas que acabou não ocorrendo. Então, ficou limitado lá o dia 30 de novembro. Aí, eu queria verificar a possibilidade com a diretoria de continuar estendendo esse exame, né? que estava sendo realizada até pouco tempo no HU, né? Em relação a esses servidores que estão ajudando na parte do... envolvendo essa parte de pesquisa essencial e que está favorecendo bastante os nossos alunos de pós-graduação, de iniciação científica, né? E nesse sentido, os trabalhos deles não estão sendo prejudicados. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, parece muito conveniente que essa parte de testagem se expanda, né? E o teste RT-PCR é muito importante. Muito importante porque significa, né? Dar maior alento aí para o pessoal que está trabalhando e que, na verdade, não vai ter uma informação... vai ter uma informação um pouco mais precisa a partir do momento em que começa a apresentar algum sintoma, né? Então, aí eu gostaria de verificar com a diretoria essa possibilidade, se isso poderia ser encaminhado para a USP no sentido de proporcionar maior grau de testagem entre o pessoal que está fazendo esse trabalho voluntário nesse momento, notadamente os funcionários, claro, né? Os nossos funcionários e os professores que estão auxiliando, né? Esse é um ponto que eu queria colocar nesse momento e aproveitar e desejar boas festas a todos, né? Bom, feliz ano novo, né? E colocar esse ponto. Obrigado, Adriana. Obrigada, Sebastião. Vou pedir... Não sei se a Kátia está presente ou a Márcia que a gente faça esse pedido à reitoria porque quem coordena isso é a reitoria. Quando nós, no passado, fizemos uma ação por exemplo, de vacinação dentro da poli depois nós tivemos problemas, né? Eu não vou relatar aqui, mas problemas que eles acharam que a gente não podia ter feito isso, que não era a nossa função. Não estou falando da reitoria. Isso é um problema detectado, assim, pelo Departamento de Finanças, mas olhando o Tribunal de Contas. Então, tem algumas implicações que a gente nem imaginava de desdobramentos que nós estamos respondendo até hoje. Então, a gente não pode tomar uma decisão unilateral da unidade nesse sentido. A gente questiona a reitoria e pedimos que isso seja ampliado. Agora, o grupo de trabalho está fazendo nova avaliação porque, como a gente falou no começo, Sebastião, a perspectiva não é boa quanto ao aumento do número de casos no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Nós estamos passando numa situação bastante complicada. As duas manifestações que o professor Tarcísio fez hoje na reunião dos dirigentes foram bem complicadas. Então, a gente faz esse questionamento. Eu peço, então, que anote. Bonicinha, por favor, se você puder também me ajudar a anotar para a gente fazer essa pergunta. Mas, obrigada. A gente tem procurado organizar isso da melhor forma possível. Obrigada. O Aquiles tinha pedido a palavra, Aquiles, é isso? É. Eu queria voltar ao tema que o Meneghini tocou, o Bernardo também, e o professor Saraiva, da questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco, da ONU. Eu queria lembrar que a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, que é dirigida hoje pelo professor Terson Brise, que é o vice-diretor do IEE e professor titular do IAG, ele lançou um edital exatamente sobre essa temática. e era um edital de 500 mil reais e projetos até 100 mil reais. E eu não vi nenhum projeto da Poli, pelo menos dos contemplados. Não sei se algum projeto da Poli foi enviado, mas a gente aprovou dois projetos lá, um pela CEF, o professor Francisco Cardoso, e um pelo CPUSP, em que eu estou envolvido. E são projetos até de interesse do grupo do Meneghini, um é na área de uso de energias para aquecimento de água. A gente até já conversou um pouco sobre isso, levar, estender a rede de gás até a mecânica, passando lá pela Raio Olímpica, onde está esse projeto. E o outro é um retrofit de iluminação no CRUSP, que é uma ação também que é feita lá pelo Programa de Uso Racional de Energia e Água da USP, que hoje sou gestor. Então, acho que existe toda uma convergência sobre esses 17 objetivos da ONU, e algumas escolas de engenharia estão adotando esses 17 objetivos como principais temas de projeto de formatura e ações. Então, a ideia da SGA é usar os campos da USP como laboratórios vivos para implementar projetos envolvendo alunos e os órgãos centrais da reitoria e as unidades. Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de desenvolver projetos. A Poli conseguiria desenvolver vários projetos nessa linha. Acho que talvez a gente pudesse colocar isso como uma temática da escola mais ampla de desenvolver projetos nessa linha. Eu queria lembrar também que o professor Tessian Brise é o representante do Greenmetrics, que é uma entidade internacional que avalia a sustentabilidade das universidades. e a USP subiu no ranking. Ela era 17ª e pulou para 13ª. E houve um evento recentemente na Unicamp, nessa área, onde a Unicamp mostrou uma série de ações para tentar subir no ranking também, junto até com as empresas de energia, de projetos nessa linha. Então, acho importante citar isso, porque eu vi nas falas aí todas do Saraiva, do Meneguinis, do Bernardo, a questão do Luciano. Tudo tem a ver com essa questão da sustentabilidade e esses objetivos da ONU. Acho que é um tema a ser mais explorado na escola. Eu acho que... Então, é uma fala mais ampla sobre possibilidades que a gente tem de desenvolver projetos. Obrigado. E bom Natal e bom Ano Novo para todo mundo. Obrigada, Aquiles. Muito bem colocado. E parabéns pelo seu projeto. Hoje foi apresentado na reunião de dirigentes. Muito interessante. E muito bem... Eu acho que é adequado a tua fala. A comissão de pesquisa, sempre quando alguém propõe um novo projeto para ser avaliado, tem lá se está aderido. Então, as pessoas estão preocupadas. Isso está no radar das pessoas. E a gente fez parte de uma comissão que fez uma proposta para a contratação dos novos docentes. A gente fez uma proposta separada em duas partes. Uma olhando o passado para a reposição e a outra olhando o futuro. E o futuro estava pautado justamente elegendo os objetivos de desenvolvimento sustentáveis para que ele norteasse as 50 unidades da USP. 42 de ensino, 8 de museus e institutos. Então, a gente fez essa proposta que foi muito bem recebida. Mas, infelizmente, esse ano da pandemia abreviou todo esse movimento e nós vamos retomar em 2021. Mas esse é o foco dessa proposta. Então, muito bem colocada. Obrigada. Reinaldo, você sabe quem é o próximo inscrito? Acho que depois daqui... Eu não vi ninguém. Então, está ótimo. Então, você gostaria de se manifestar, Reinaldo? Por favor? Gustavo, foi o último que falou aqui. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Não, não. Eu só coxei na orelha do colega que estava do lado aqui. Eu teria feito isso se tivesse dado. Tá bom, gente. Vamos, então, para os finalmentes. Como dizia eu. Queria agradecer a todos aí pela presença, os professores, especialmente os funcionários, pela resistência e pelos tempos difíceis. Que esse vídeo, cartão de Natal, que foi apresentado hoje no início da nossa reunião, nos inspire, para usar a palavra também, que hoje já é uma marca do Póli, nos inspire a ter um ano melhor. Então, desejo a todos a serenidade para a gente não ficar louco, resiliência, para aguentar o tranco, confiança que vai passar. E em 2021, melhor para todos nós, com muita saúde, alegria e superação. Obrigado a todos aí. Obrigada, Reinaldo. Então, eu gostaria também de agradecer a todos, agradecer muito a você. A gente faz uma boa parceria, complementar, sempre discutindo as questões e trocando uma ideia, me ajudando a assinar documento nessa loucura de pandemia e tomando decisões e ir à frente das comissões que dão a diretriz no futuro da escola. Então, muito obrigada pela sua parceria. É muito leal a sua parceria. Então, eu tenho muito a te agradecer. Agradecer a todos os docentes que foram bravamente enfrentar a pandemia e deram aula. É um momento difícil, há pessoas desmotivadas, mas o ano é muito difícil. Mas enfrentaram com muito brilho. Agradecer a todos os funcionários, funcionários que têm trabalhado à noite, têm trabalhado no sábado. A gente até pede para parar de trabalhar. Outro dia eu pedi para a Márcia Costa, por favor, para de trabalhar. Já era 9h40 da noite. Então, as pessoas estão trabalhando muito e, realmente, vestindo a camisa da pola, isso é muito bonito de seguir. Os alunos, muitos cooperaram. E o grelho e os centrinhos jogaram junto com a diretoria, sempre nos auxiliando e nos apoiando. Então, foi um ano muito difícil, muito difícil, mas eu acho que Deus dá a carga para aquele que consegue carregar. Então, eu acho que estamos todos de parabéns, porque a gente conseguiu levar esse ano até a cabo e com muito sucesso. Então, muito obrigada a todos. Boas festas. E que a gente tenha o próspero, como a gente sempre escreve, o próspero 2021. Que ele seja realmente próspero a todo mundo. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.